E aí, galera, beleza? Meu nome é Mestres, que sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou no lume infinito. Que estranho, velho. Olha aquilo. Olha pra lá, velho. Ah, não dá pra se ver. Mas olha, me olha lá no portal. Não, dá pra ver. Você vê do outro lado. Não, mas eu não me vejo mil vezes. Eu vejo até o portal várias vezes. Mas não é igual. Tá vendo? Me olha. Olha. Ah, eu me vejo várias vezes. Porque você é grande. Aham. Pois é, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no canal do BF também. Eu já estou fazendo introdução pra ele, galera. Ele não gosta de intro, então eu faço pra ele. Eu gosto de fazer isso. Voltando, galera, com o Portal 2. A série co-op que tá saindo simultaneamente no meu canal e no canal do BF. Não é isso mesmo, BF? Isso. Beleza. E é o seguinte, galera. Vou explicar pra vocês. A gente, na verdade, já fez até o 4 aqui, tá? Só que tanto o meu áudio quanto o áudio do BF deram uma bugada. Inclusive, na semana passada, desculpa que não teve vídeo da minha visão. Porque tava sem se arrumar o áudio. Tava horrível o áudio. É, justamente. Já foi os problemas que começaram ali, né, BF? Então, a gente vai refazer, galera, a partir daqui, tá? A gente até cogitou antes mesmo de eu soltar o vídeo, né, BF? De refazer tudo, mas aí pensando que poderia atrasar e tal, né? Muito a sério. Então, a gente vai refazer esses aqui, porque não tem nenhum vídeo. Nem a minha visão, nem a do BF. Então, bora lá, BF. Pro 1, bora! Então, galera, se vocês verem a gente passando bem rápido dessas primeiras aqui, não é porque a gente é super esperto, não, viu? É porque a gente avessa. É, mas eu não lembro muita coisa, não. Eu não lembro nada. É, eu também não. Eu consegui colocar a legenda, mas a legenda tá em inglês. Acho que isso não mudou no começo, né? Ah, agora eu lembrei com a gente. Deixa eu ver. Eu não. Não, é aquele que a gente apanhou. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Fica pulando, né? Erra. Então, vamos lá. Você lembra da sequência? Eu não lembro, não. Eu lembro, eu lembro. Nós dois temos que ir? Esse eu lembro, hein? Agora, peraí, peraí. Agora, troca esse portal de baixo e aquele da frente. Não, você tem que trocar pra mim, você tem que trocar pra mim. É aqui, ó. É, aqui. E aqui. Vai lá. Esse aqui, galera, a gente apanhou um bocado, viu? É. Coloca aqui, BF, o azul. Aqui, ó. Você vai ter que subir ele em cima primeiro, né? Então. Aí, beleza. Aí. Nossa, eu sempre fico... Tá, agora eu tenho que colocar o vermelho. Eu coloquei. Ah, beleza. Porque tem que ser eu. Eu não vi que só tava ali. É. Aí. Aí. Isso foi fácil. Agora, né? Porque na primeira vez, a gente ficou o tempo pau aqui fazendo isso aí. Que sabe? Ai, meu Deus. Esse aqui também tinha uma parada assim, cara. Nossa, galera. Eu não lembro. Tá. Tem um botão ali em cima. E o outro aqui. Esse eu esqueci. Não, mas é aqui, ó. Quer ver, BF? Ó lá, ó. Sobe ali. Tá. Agora, peraí. Seguinte. Fui. Aí. Agora. Pra eu ir lá pra cima, como é que faz, hein? Esqueci. Ah, tem um lá em cima. Tem um lá em cima. Peraí, peraí, peraí. Eu não consigo ver nada daqui. Faz o seguinte, BF. Põe o seu portal azul escuro aqui, ó. Numa dessas paredes aqui. Aqui, ó. Não, não. Põe aqui. Isso. Tá, deixa o outro lá. Beleza. E eu vou pôr um ali, ó. Antes de subir. E um. Aqui. Isso. Aí. Então eu venho pra cá. Opa. E pulo aqui. Ah. Foi? Foi. Deu certo? Deu. Olhinho daqui. Yeah. Galera, nós somos gênios. Que isso, velho. Joginho easy, viu? Não falo nada do joguinho. Isso é muito easy. Eu quero um desafio maior pro meu cérebro de gênio. Pra saber, né? Ó, não pode beber água, viu, BF? Não beber tudo. Aham. Nem pode nadar. Como é que era esse aqui? Aperta o botão, pula. Ah, é mesmo. Aí tem que colocar um portal aqui. E o outro... Ah, não. Aqui, 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 aqui. Ah, do looping, do looping. Aham. É. Põe cima, embaixo. Toma lá. Aí eu tenho que tirar o amarelo, né? É. Espera aí. Algo que você quiser tirar, você pode tirar. Não, mas eu tenho que apertar o botão e jogar o portal lá, né? Aham. Eu senti o vermelho, o vermelho. O vermelho! Ah, é o vermelho. Ah, é o vermelho. Eu acho que eu fiz o mesmo erro, não é o que você quiser, pode tirar. Não foi? Eu acho que foi, cara. Acho que sim. Aí. Agora aí, pera aí. Como é que pode tirar? Tá meio a coisa duas vezes. Olha lá o BF. Ai, 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 ai. Falou que? Ah, tá. Ah, é o que? Tava tentando lembrar, cara. Ganhei, ganhei. Com a tesoura? Empatou. Vamos embora. Vamos embora que nós vamos ver esse jogo é hoje, BF. Do jeito que tá aí, ó. É. Então, pessoal. Ó, eu preciso fazer uma baixa assinada pro desenvolvedor do jogo, né? Deixar ele mais difícil, que tá muito fácil. Tá muito fácil. Vamos lá. Você lembra como é que era isso aqui, velho? A gente nunca jogou isso aqui. Eu não tô lembrando, não. Tem do fim de novo. Eu tenho que ser jogado pra algum lugar. Você tá lembrando como é que faz isso aqui? Eu não lembro, não. Eu não. Tá, tem que ser jogado ali, ó. Ah, ali em cima, ali em baixo. Entra no loop infinito lá. Mas você tem que colocar os coisinhos aqui, ó. Já coloquei, hein? Não. Ah, não. É que eu não... É que eu não... É que eu coloquei isso. É que eu passei por aqui e daí saiu. Aham. Então você dá a volta, hein? Tem que dar a volta pra cá, ó. Foi? Ah, foi. Foi! Olha lá, hein, BF. Ai, eu tô com vontade. Opa! Como é que... Como é que pega? Esqueci. Ah, ué. Aí, sobe lá. Ai, quase! Quase que? Quase que... Hã? Quase que derrubei. Peguei. Beleza. Vamos subir aqui. E agora? Nossa. Ah, pessoal. Muito easy esse jogo, pessoal. Dá até pra gente fazer uma extra, hein, mestre? A mulher tá achando ruim que a gente fez rápido? Ah, mas dá tempo pra... Não tem a gente fazer essa, mas não é ruim, menino. É uma inédita. É, não. Essa eu acho que já é inédita. Acho que a gente não chegou a fazer a quarta. Será? Aham. Ah, não. A gente não fez não, não fez não. É, agora a gente parca aqui de novo. É, galera. Agora essa aqui é inédita. Então vamos lá. Precisa usar quadradinho e precisa pular no buraco. Tá. Ah, aqui não tem nada. Nossa! Nossa! Olha os botões lá em cima. Ah, e como é que a gente ativa aquele botão lá? Ah, faço a menor ideia. Ah, esse aqui sobe, ó. Parece que sobe. Não, sobe não, sobe não. Aqui, quer ver? Sobe não. Aqui, ó. Vem aqui, comigo. Loop! Ah, só que agora você vai me jogar pra cima? Eu acho que sim. Vai, a hora que você quiser. Mas como eu subo? E aí? E aí? Não sei. Você tá botando ali em cima? Não. Tem que apertar o que estiver caindo? Sai, não sei. Eu não sei pra onde eu tô olhando. Então, peraí. Deixa eu... Tenta fazer comigo. Faz comigo aí. Vai lá. É o vermelho, né? É. Ai! Como você apertou? Nossa, tem que ser rápido. Tem que ir pro outro, tem que ir pro outro. Não, já te vou já. Não, Beth. Então, peraí. Não dá tempo de trocar, não. Mas... Não tem nenhum greco que dá pra você pro portal aqui. Só ali. Não, então eu não vou fazer o seguinte, Beth. Já sei. Vai lá pro looping. Opa! Meu, deu uma bugada aqui. Peraí. Ai! Lagou pra você também? Beleza. Acho que agora resolveu aqui. Vamos ver. Ó, vai você. O problema é que eu não consigo, Beth, apertar o botão. Eu fico completamente perdido nesse looping aqui, ó. Acho que eu tenho que olhar pra lá, ó. Deixa eu ver. Tenta colocar aí um depois no outro, sabe? Aham. Pode ir, já tá bem rápido. Apertou? Apertei. Ai, quase! O que aconteceu aqui? Ah, não, você não tá apertando não. Não, eu quase consegui fazer você voltar pro looping. Então, eu acho que não dá tempo de voltar pro looping, Beth. É o seguinte, a hora que subir, você já coloca o outro portal aqui, ó. Quer ver? Vamos lá, vamos lá. Faz comigo, faz comigo. Isso. Ó. Amarelo e vermelho. Tá, então primeiro eu coloco vermelho, depois o amarelo. Pode ir? Pode. Apertei. 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 Aperte de novo. Apertei qual? Ah, já saí do negócio. Aquele ali não apertou, não, ó. De novo. De novo. O que você fala pra mim se eu aperte? Porque eu não consigo ver. Eu pensei que eu tinha apertado. Tá. Então agora é primeiro amarelo, depois vermelho. Pode ir? Pode. Amarelo. Vermelho. Apertou. Apertei. Agora vai. Apertou. E aí? Caiu. Nossa, tanto de bola. Meu Deus. Tem que colocar no tempo certo ainda? Você viu eu contando? Eu vi, mas o que será que era? Eu acho que zerava. Nossa, e por que ela cuspiu tanta bola desse jeito? Eu acho que é pra justamente ver se uma vai mais perto. Nossa senhora. Deve ter complicado pra gente, Mestre. A gente é inteligente. Olha, sou tudo a jato aqui. Não, depois de passar por aquele teste de QI pra entrar nos guerreiros, né, BF? Aqui, pessoal, nos guerreiros, só entra quem tem QI, estilo Einstein. Fiquei com medo desse último desenho aí, ó. De cima, sabe? Ah, mas eu acho que tem que ter medo, não. Ah, aqui, aqui, aqui. Eu já vi esse aqui. Olha lá. Ah, já vi esse. Nossa, o que é isso? Ele desjoga. Ele... Ele pula o outro portal aí e pula ali. Ih, acho que vai ser muito facinho. Olha lá, ó. Facinho? Nem te falo o que tem na outra sala aqui, cara. É esse lado eu tô falando. Tem nada, tem uma porta. Ó, mas já vi que tem negócio de soltar a bola aqui, ó. Ó, tem rampinha pra cá, tem negócio... Negocinha de novo. Vai lá, mesma coisa aqui. Eu bati naquela outra placa ali, ó. Você bateu aonde? Aí, ó. Você ainda tá vindo andando aqui, ó? Ó, dá pra vim aqui andando. Oi! Mentira! É, ó. É que eu bati nessa placa aqui, ó. Aí em cima aí, ó. Ah, meu Deus. Então, peraí. Então é assim. Assim. Vai lá. Peraí. Não vai dar certo ainda isso. Passei. Passei. Ui, passei. Pois é, agora como é que eu vou? Peraí. Peraí. Já sei como é que eu vou, Bé. Peraí, peraí, peraí. Não, pode deixar. Eu resolvo. Você não pode voltar. Ah, esqueci. Esqueci. Então, peraí. Ah, que eu só consigo colocar do lado de cá, Bé. Não. Então não sei como é que eu resolvo, não. Deixa eu ver. É porque, ó. Quem for colocar aí tem que ser o mesmo. Daí você... De um lado eu consigo colocar, mas do outro não. Quase a menor agora. Entendeu? O problema é esse. Aí tem que ser o mesmo pra colocar, né? E aí? Não tem nenhum lugar aí que dá pra colocar portal aí, não? Tem, mas eu não consigo pôr pra você, entendeu? Eu consigo colocar aqui, ó. E aqui, ó. Aham. Só que é o único lugar que eu consigo colocar. Tá vendo? Aqui passa o nosso nexe. Esse aqui, ó. Mas tem alguma coisa aí de apertar? Pode ser. Não. Caramba. Agora se eu voltar, ele vai tirar o portal. Tirou o portal. Oh, caramba. Tá facinho. A gente é inteligente. É igual o Einstein. Tô falando. Não dá. Não tem. Impossível. Peraí, tem que ter um jeito, né? Ah, não. Não tem. 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 Eu tenho que colocar aqui. Não você, eu acho. É, ó. Coloca pra mim pular e pra mim ali. É, mas olha lá, velho. Bora, olha lá. Ah, é. Nossa. Ah, é. Esse negócio é uma droga. Deixa eu ver lá. Peraí, deixa o seu portal aí. Você também é um mané, né? O quê? Entra na maquininha lá. No meu portal. Qual portal? O meu. O meu lá, ó. Na máquina lá, ó. Agora bota o portal pra mim. E acha um lugar aí pra colocar. Não tem lugar nenhum pra colocar. Não, já sei então. Já sei. Eu entro aqui e saio de novo. Ai, falo nada. Falo nada. Tem mais coisa aí. Terminado não. Meu Deus, não acabou não? Não. Ai, agora. Não, agora vai ter que entrar um ali. Abrir. Essa porta aparece. A saída é lá, ó. Vamos arriscar aqui. Ali, ali, ó. Aqui e lá dentro. Pois é, lá dentro tem duas placas, mas tem uma porta que reseta. Tá vendo? Um plasma aqui. Coloca aqui, ó. Coloca aqui e lá dentro. E vai pra lá dentro pra ver. Então, tem um plasma ali, ó. Não dá pra colocar. Aqui, onde eu tô mostrando. Tá, aqui. E lá embaixo onde eu pulei. Ah, peraí. Ah. Tem alguma coisa aí dentro? Tem duas placas de colocar portal. O Beth empreendeu, galera. Você apertou alguma coisa aí? Não. Fez uma escada aqui pra mim. Eu acho que é só de passar. Quem tá abrindo a porta? Eu ou você? Eu. Ah. E agora? E agora? Ai. Não posso ir do botão. Ó, pra mim fez uma escada aqui, ó. E não tinha antes. Agora tem. Aonde? Isso aí. E ó. Tá. Eu acho que a gente tem que pegar aquele cubo ali e fazer alguma coisa com ele, ó. Verdade. Ah, tá, tá. Peraí, peraí, peraí. Então, peraí, peraí. Peraí, peraí. BF. Fica aí. Vou lá buscar aquele cubo lá. Aí você coloca em cima do botão. Tem que pegar o cubo lá dentro? Beleza, né? Só que eu tenho que conseguir... Aqui. Bota o cubo no botão. Foi. Tá. Beleza. Essa parte foi resolvida. Agora, cara, é o seguinte. Como que a gente chega ali? Ah, já sei. Pra colocar um portal ali. Já sei, já sei, já sei. Já sei. Não sabe não, né? Esse aí. Faz isso. Faz aquilo lá de novo. Vou colocar aí e lá. Aqui? E lá dentro. E lá. Ah. E vem. E vem. Uuuuh. E agora? Agora é fácil. Pode descer aí. Uh. Que louco, velho. Ah, ganhei uma coisinha. Oh, ondinha. É o que é que a gente ganhou? É a ondinha. Qual que é a ondinha? Acho que é esse dancinha lá. É a dancinha. É a dancinha. Você está rompido? Parece que você está funcionando. Bora, então. Fica dançando e eu ia falar que a gente está quebrado. Ó. Beleza. Chegou, né? Aham. Beleza. Então, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Sempre lembrando, galera, que o vídeo está saindo junto com o do BF lá no canal dele, o 2G Games. Beleza? Certinho. Então, assistiu um. Corre, assiste o outro. Dá like. Se inscreve nos dois canais aí, beleza? E, galera, aproveita e dá uma passada em todos os canais dos guerreiros. Está sempre aqui na descrição de todos os vídeos. Yeah. Yeah. Cadê? Tinha um hang loose, não tinha? Qual que é o hang loose? É de baixo. Ah, não. Não é esse, não. Não, é esse. Uh. Eu ganhei. Beleza, então, galera, deixa pra lá. É esse aqui. Meu Deus, eu ativei a sua câmera. Nossa, nem veio fazer o negocinho, né? Nossa. Não vi, cara. Foi mal. Ah, aí, ó. Deu certo? Deu. Beleza, então, galera. Muito obrigado por ter sido por estar aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou. Um grande abraço e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.